Opa! E no vídeo de hoje nós temos aqueles belos animes de magia com fantasia Onde o nosso protagonista é aquele cara completamente overpower Alguma das vezes pode conquistar a novinha Pode dar aquele belo beijinho na boca também Pra tá se contraindo junto com a novinha, né? Né mesmo? Nessa lista aqui vão ter até aqueles anens lá que os dois vão tá morando junto e construindo uma família Talvez, né? Também? Não posso tá dando spoiler pra vocês nessa lista aqui Essa lista até parece interessante, meu mano Como você provavelmente deve ser visto no título Sete animes de magia com fantasia Onde o nosso protagonista é o overpower Aquele cara 10x10, mano Que vai derrotar todo mundo com muita facilidade Ou vai tá sofrendo na maioria das vezes Mas só que ainda vai ser overpower e vai ter um poder acima da média E o anime da Thumb vai tá passando algum momento aleatório do vídeo É só você tá assistindo o vídeo todo, meu mano Você vai tá pegando, é só 10 minutinhos de vídeo, eu prometo E vale saltar, rapaziada, que eu tô fazendo lista de dublados toda semana Então eu espero que realmente vocês ajudem o canal Deixando seu like e se inscrevendo Porque dá muito trabalho achar animes dublados sem ser repetido, né, meu mano? Porque é complicado, meu Você está ligado que é complicado? Então chega de falar, então vamos para o vídeo No primeiro anime nós temos Kyoku Kushika Vai se passar em um mundo onde o videogame tá cada dia menos populares Por conta de antigamente as pessoas apenas jogavam por diversão Agora virou trabalho, etc Função de streamer e essas coisas Vai acontecer o nosso querido protagonista Hiroyuki Que é viciado em videogame Onde o diretor chama ele pra conversar sobre seu futuro Mas só que ele não tem nada em mente sobre faculdade, cursos e coisas do tipo Então voltando pra casa é abordado por delinquentes Pedindo dinheiro pra nosso protagonista e sem querer dar uma nota de 10 mil ienes Era só pra dar de mil Mas só que na hora de comprar o jogo faltou dinheiro Então como ele ia pagar? Não tinha como Chegando numa loja barata ele encontra seu jogo Mas só que a menina pegou o dinheiro dele e indicou um jogo nada a ver mais 18 Olhando pra novinha adotado ela recomenda esse jogo que é mais 20 Um jogo que promete tá além da realidade virtual Já que ele é muito viciado em jogos então vai compensar muito ainda dando uma moral Onde ele encontra essa garota no mundo desse game Mas só que ela é uma fadinha Então eles vão entrar numa aventura no mundo desse game E vale ressaltar que essa garota fica apaixonadinha pelo nosso protagonista mais pra frente Se vai rolar o romance eu já não sei No segundo anime nós temos que saber que o Bisco Vai contar a história de um mundo onde aconteceu uma explosão Assim deixaram todas as pessoas enferrujadas pelo que eu estou nem zoando Vai contar a história do nosso protagonista Bisco Onde ele é um ótimo estudioso da medicina Onde a irmã adotada do nosso protagonista tá completamente doente E saindo pra entregar um remédio para o seu amado cliente O nosso protagonista é roubado por um jovem garotinho Mas só que ele faz tipo uma mordida para o nosso protagonista E pensa que ele é uma garota A vida é assim mesmo meu jovem Mas só que o nosso protagonista salvou a vista desse moleque Por conta de um ferrão venenoso Se ele continuasse com aquele ferrão ele tinha ficado cego O moleque saindo correndo e agradecendo o nosso protagonista Chega o presidente da cidade Por conta de ser o médico mais renomado da cidade E várias pessoas saem atrás do nosso protagonista Ele acha uma inutilidade quem tá fazendo remédio pra tá curando a ferrugem E o nosso protagonista não é essa bobagem Porque ele quer de todo jeito tá salvando a sua irmãzinha Cê ficou sabendo meu mano Esse marginal aqui ó Tá sendo procurado esse bandido Mas calma que ele não pode tá passando dessas barreiras Porque essa barreira aí tem muito policial que é muito forte Então esse delinquente, esse vândalo, esse vagabundo não pode tá passando Mas primeiramente o que tem nessa carroça aí Corpos É ele tava falando com o criminoso que tava na parede Esse garoto é muito bom de luta Então vai tá protegendo o nosso protagonista do perigo dali pra frente E também diz a lenda que existe o cogumelo devorador Por que que precisa carregar tanta coisa numa jornada sozinha? A carroça tá cheia de corpos É o quê? Algo na mira Um terceiro anime da Damon Castevane O anime vai começar com uma jovem garota E ainda encontrar o Drácula pra tá ensinando medicina pra ela Mas nesse mundo tem pessoa que confunde medicina com bruxaria E foi isso que o Drácula de primeira instância percebeu Ele pensou que ela ia usar sangue de galinha pra tá curando as pessoas Bom, eu posso te ajudar Mas o que você me dará em troca? Eu posso te ensinar a bom modo Se você poderia muito bem ter me dado uma bebida quando eu cheguei E nem isso você foi capaz de fazer E bom, se você quiser eu tiro uma bebida de você Você vai querer? Padres e pastores confundem a bruxaria com medicina Então assim queimando a esposa do Drácula E assim pensando que é coisa do capeta Mas só que ela falou que é apenas medicina pra tá curando o seu povo Mas só que eles não acreditarem a queimar o vivo Ao chegar em casa o Drácula vai atrás da sua esposa Mas ao olhar pro lado encontra uma velha senhora falando que a sua esposa foi queimada na praça E com isso amaldiçoando todas as pessoas daquela vila Daqui um ano ele vai tá destruindo tudo Aí o pastor e o padre tremeu né Aí vai chegar o nosso protagonista em seu grupo pra estar tentando derrotar o Drácula Aconteceu com a minha esposa Ai não, oh meu Deus Drácula, era pra ele ser um mito Uma história inventada pelos hereges No quarto anime nós temos Burn the Witch Esse anime se passa na Londres Reverse Mas como assim Londres Reverse? Explica-se aí melhor Tio Pico vai Tô com pressa meu jovem Calma meu jovem amigo, eu vou tá explicando pra vocês Lá vai tá aparecendo dragões, bruxas e coisas sobrenaturais Então por isso que foi chamado de Londres Reverse Vai contar a história de três protagonistas Nini, Noel e Bong Onde o Balga é meio azarado por conta de ter dragões pra perto dele Nesse mundo 72% dos dragões são maus E os outros 28% são dragões bons Você deve tá pensando, esse anime se parece muito como treinar seu dragão E você não tá errado porque tem até o furia da noite Mas só que branco Balga é um cara muito azarado por conta de ter um poder pra tá treinando dragões A organização emitiu um chamado pra tá executando o Balga Então é um ótimo anime que vai compensar muito, hein meu mano Que chega tão atrasada Sabe Nini Já te disse pra não usar esse tom de deboche pra falar com a sua veterana Niha No quarto anime nós temos Drago, Ye, Okal E passa-se um mundo onde seres mitológicos são completamente normais Desde monstros, lobos, pássaros, seres botânicos, fadas e espíritos Mas a criatura mais forte é o dragão Junto com a sua pele também é a coisa mais valiosa que existe Por conta de sua pele valer muito pra tá fazendo armaduras Onde criaturas são humilhadas e pisoteadas Assim comprando imóveis pra viver numa vida calma e longe de todos Vai contar a história do nosso querido protagonista Um jovem dragão que tinha medo de tudo e de todos Enquanto estava dormindo apareceu um aventureiro e roubou o ovo do dragão Assim o pai do protagonista ficou totalmente furioso e botando ele pra correr Sim, porque o nosso parece ser medroso e fracassado E não tem independência nenhuma E então ele ficou sozinho no mundo Então indo até a capital real O povo daquela cidade acabou capturando o nosso protagonista e quase executando ele A sorte é que ele foi mais perto do que o povo daquele local e conseguindo escapar Saindo correndo na floresta, o nosso protagonista encontra o grupo de demi-humanos E acaba entrando em uma aventura junto com os mesmos Vamos começar com a cauda Essa não... tenho que fazer alguma coisa Não tente fugir da gente, dragãozinho No sexto anime, nós temos o Shino Nakama Se passar o mundo de metade do continente pertence ao Lorde Demônio E para proteger o mundo vai aparecer uma jovem garota com a proteção divina do herói Vai contar a história do nosso querido protagonista Um jovem rapaz que foi expulso do grupo dos heróis Por conta de não ter uma habilidade muito forte na luta de corpo a corpo E com a cara de pau o cara chega para a irmã do nosso protagonista E fala que ele saiu do grupo por conta própria O cara é lazarento, medíocre e safado Mas esse cara mais se apanha na cara Indo viajar encontra uma vila muito calma Então ali ele decide estar abrindo seu próprio negócio Então vai estar indo até as montanhas para estar colhendo erva para estar juntando dinheiro Ao abrir sua farmácia aparece uma jovem garota Que sempre foi apaixonada pelo nosso protagonista Assim do morar com o mesmo e estar ajudando nas suas vendas Porque ele sozinho não estava conseguindo vender nada E bom, não é insinuando nada Mas só que o final desse anime aqui é fechado Que vão ajudar toda a economia a continuar funcionando Imagina o estrago que você faria se fizesse os preços caírem de repente É, você tem razão No décimo anime nós temos sem hate no paladim Para o contexto do nosso querido protagonista Um jovem garoto que morreu sem motivo óbito algum Então ele acabou reencarnando no mundo de fantasia Então reencarnando em um mundo de fantasia e sendo criado por três mortos vivos Blood, um guerreiro esqueleto que ficou com a missão de estar ensinando O nosso protagonista está aportando uma espada Gus, um mal que ficou responsável para estar ajudando o nosso protagonista a estar usando magia E a Maria que só vai ajudar o nosso protagonista mesmo com a cultura do mundo Ela ficou com a parte mais fácil O nosso protagonista vai estar treinando por vários e vários anos Até estar superando seus mestres Assim sendo atacado pelo deus das trevas Onde o nosso protagonista vai lutar contra esse deus Mas vai estar fechando um contrato com o deus da luz Onde o nosso protagonista vai entrar numa aventura para estar explorando o mundo lá fora Onde nessa jornada o nosso protagonista vai ter que derrotar vários tipos de monstros diferentes E é claro ter vários duelos diferentes também E bom chega até o final de mais um vídeo E é claro né mano se for possível Deixa o like aí meu mano Se inscreve E também se for possível Vire membro Então compartilha o vídeo e comenta aí qualquer coisa aí Sobre o vídeo Claro E recomende anime para rapaziada também Coloca o seu anime list aí embaixo Vamos ver se você é top Então nos vemos no próximo vídeo Valeu falou e fui Tamo junto é tos Valeu